Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Williany. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. Vai pra cima o Arsenal, quero ver. Bellingham pra fazer. Gol! Logo na estreia. É um gol de boas-vindas, maravilha. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Eita porra, what the fuck? O que foi isso?